As pessoas dizem que o seu comportamento é muito imaturo, que você age como uma criança, como um adolescente. Você considera que os seus comportamentos estão de acordo com a sua idade? Eu sou Débora Duarte, psicóloga aqui da Casuli, e hoje nós vamos falar sobre maturidade emocional. A maturidade é basicamente a habilidade de lidar de forma assertiva com as situações da vida, se comportar de acordo com a sua idade. Se você tem 25, 30 anos, é esperado que você age de uma maneira, e não fazendo birra, pirraça, lidando com um não da mesma forma que uma criança de 3, 4 anos. Então, você tem que se comportar de acordo com a sua idade. A imaturidade pode levar a problemas nos relacionamentos. Pessoas imaturas são mais insatisfeitas amorosamente, porque elas têm mais problemas em se relacionar com outras pessoas. Problemas, dificuldades no trabalho, dificuldades para mudanças, para atingir objetivos de vida, planos futuros, realizar sonhos. Então, eu trouxe 4 dicas que vão te ajudar a ser uma pessoa com mais maturidade, menos imatura, agindo conforme a sua idade. A primeira dica é que nem tudo é sobre você, então não leve tudo para o lado pessoal. Às vezes, seu amigo não te cumprimentou na rua porque ele estava atrasado, porque ele estava com muita coisa na cabeça, não estava pensando direito, nem te viu lá. Às vezes, ele estava com muita pressa e saiu correndo, aí até esqueceu de te cumprimentar. Às vezes, aquela sua amiga está no WhatsApp, está online lá e não te responde de jeito nenhum e você está, nossa, fulana está com raiva de mim. Só pode ser isso, ela não quer falar comigo. Ela pode estar online porque ela está fazendo algo do trabalho dela, conversando com alguém do trabalho, pode estar conversando com outra pessoa, pode estar fazendo algo que esteja deixando ela ocupada, ou ela pode simplesmente não estar querendo conversar naquele momento. Não é tudo sobre você. O comportamento do outro, às vezes, é sobre o outro, muitas vezes, na verdade. Pouquíssimas vezes, é sobre algo que você fez, é mais sobre algo que o outro quer, que o outro fez, que o outro está pensando. E isso nos leva à dica número dois. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Porque se o comportamento do outro é sobre o outro, o seu comportamento é sobre você. Então, o que o outro fez com você, não é justificativo para nada na sua vida. Ah, você tinha um relatório para entregar, só que o seu colega não te entregou um documento X. Você vai justificar isso para o seu chefe? Vai ser uma boa justificativa? Seu chefe vai falar, tá, e por que você não foi e pediu o documento para outra pessoa? Ah, por que você não procurou esse documento em algum lugar? Por que você não me falou antes do prazo de entrega? Eu gritei porque fulano me tirou do sério. Ok, isso é sobre... O que o fulano fez é sobre ele. Você não tem direito de começar a gritar do nada. Ah, eu fiquei jogando em direta porque ela me fez raiva. Ok, ela te fez raiva, um problema dela. Agora, você tem que lidar com a sua raiva de uma maneira assertiva. Sem ficar jogando em direitinha, ficando de bico, gritando. O seu comportamento é sobre você. Então, você tem que se responsabilizar pelas suas atitudes. E a dica número 3 é justamente sobre esses comportamentos. É se comunicar de forma assertiva. Esses comportamentos de emburrar a cara, cruzar os braços, ficar revirando os olhos, ficar com cara feia, esperando a pessoa entender que o que ela fez não te agradou, fazer birra, pirraça, sair batendo porta, sair xingando. São comportamentos extremamente infantis. Uma criança que fica fazendo birra quando recebe um não. Uma criança que às vezes fecha a cara e fica lá emburrada, sentada longe dos pais, esperando eles entenderem que o que eles fizeram magoou. Então, eles têm que ir lá falar com ela. Porque uma criança não sabe se expressar. Ela é imatura, biologicamente falando. Então, ela ainda não aprendeu a falar como ela se sente, elaborar, explicar a situação. Você é um adulto. Você sabe fazer isso, ou pelo menos deveria saber. Então, se alguém fez algo que te chateou, vá lá, senta, conversa. Olha, fulano, você fez isso, eu não achei muito legal, por isso, isso e isso. E isso é o que adultos fazem. Você não pode sair por aí agindo como uma criança de 3 anos. E a quarta dica é seja flexível. Nem tudo na vida vai ser como a gente quer, na hora que a gente quer. Você não pode simplesmente falar para as pessoas que você quer que elas façam tal coisa em tal horário, porque você quer. Ah, seus amigos querem todos sair para comer um hambúrguer, mas você quer pizza. Todos eles têm que mudar o que eles querem fazer só porque você quer. Ah, seu namorado te chamou para ver um filme de super-heróis, mas você quer ver um filme de romance. Aí você tem que fazer ele mudar os planos, tem que fazer ele trocar os ingressos só porque você quer. Será que você não pode ser um pouco flexível? Ah, tudo bem, hoje a gente vai ver esse filme de super-herói, hoje a gente vai comer esse hambúrguer, mas na próxima a gente pode fazer dessa forma. Aprenda a ceder, aprenda a abrir mão um pouquinho, porque a gente não tem tudo que a gente quer na hora que a gente quer, então a gente tem que lidar com as frustrações. Elas vão aparecer, a gente tem que respirar fundo e mudar nossa forma de agir, e às vezes nossa forma de pensar, flexibilizando um pouquinho. A maturidade nos ajuda a chegar onde a gente quer, a lidar melhor com o outro, a progredir profissionalmente, a alcançar nossos sonhos, nossas metas, e sermos quem a gente gostaria de ser. Então, pratica essas dicas, tenta melhorar um pouquinho o seu relacionamento com as pessoas, ser um pouquinho mais flexível, mais maduro. E me conta nos comentários o que você pretende fazer, o que está dando certo, o que você acha que dá para mudar. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!